Quem tá na chuva é pra se molhar! Você tá até pensando nisso Sou desada e tem criança em casa Ela tá quieta e dá uns apertão e uns beijos Mas só de longe Eu disse pra amanhã assim Eu também Só que os outros Eu tava dizendo A chuva está acostumada de baixo Eu adoro estar com criança E eu c blush Mimik Marcos Mimik Enzo Mimik